Hora de falar de Nossa Senhora das Maravilhas e hoje vai ser o dia do vestido. E eu confesso para vocês que eu acho que não existe peça mais fácil para a gente colocar nos dias de calor. Porque eles, além de fresquinhos, é uma única peça que tu coloca e dependendo do complemento, tu fica pronta para ir ao supermercado, para ir a um shopping, para ir até algum evento, dependendo do sapato e da bolsa que tu for usar. E a Nossa Senhora das Maravilhas nos mandou vestidos lindos, gente. Vestidos longos, com o pé de verão, super fluidos e que eles vão desde aquele dia a dia até para aquela ocasião mais formal. E eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, este aqui é um vestido que eu estou apaixonada pelo corte, pela fluidez dele, porque ele é bem molinho. E este eu acho que é um vestido coringa para verão, para aquelas mulheres que gostam de um braço fechado e que não querem passar calor. Então, é uma peça fluida e que a gente aproveita muito. Lembrando que a Nossa Senhora das Maravilhas foi o primeiro brechó de luxo aqui de Porto Alegre. Então, a gente compra marcas de luxo por preços desse tamanhinho. Vamos começar por este aqui também. Este aqui é um vestido que tem este elástico, então ele fica mais ablusado, tá? E com esta estampa maravilhosa, olhem o que é a barra dele e o que são as mangas deste vestido. Eu provei este vestido, fica lindo de morrer. E a gente coloca a cintura dele no lugar que quiser. Se quiser deixar ela mais embaixo, se quiser marcar uma cintura mais em cima, ele fica lindo e super fresquinho. Este aqui é uma joia. Olhem o que é este vestido, gente. Eu achei ele muito lindo. Ele tem essas costas todas de fora, para aquelas que querem botar um sutiã, dá para botar um top, um sutiã de renda. Que ele fica maravilhoso. E olhem que vestido lindo. O que é a estampa dele, para tu colocar com uma sandália dourada, uma mule. Olhem que vestido maravilhoso. E perfeito, não é? Porque tu está super arrumada e fresquinha. Este aqui também é um bom exemplo de vestido para as noites de verão. Na praia, para aquele churrasco, para aquela visita. Ou então, para o dia a dia mesmo. Olhem que vestido que tem a cara do verão, com essas cores aqui, super alegres. E olhem a estampa dele. A Ângela sempre procura trazer essas estampas super diferenciadas. Porque a curadoria da Ângela, como eu já falei para vocês, ela é maravilhosa. Este aqui, ele fica incrível. E ele tem também uma estampa incrível. Afinal, ele é um farm. E a farm é muito conhecida. Essa marca carioca, que é super conhecida por essas estampas diferenciadas. É uma peça super fresquinha. E que se quiser, dá até para usar ele para ir para a praia, por cima do biquíni, por cima do maiô. Quando a gente sai direto da praia, vai fazer um churrasco. Então, ele é perfeito, super elegante. Aqui nós temos uma peça mais conceitual. Porque a Nossa Senhora das Maravilhas também trabalha com peças bem conceituais. Tem mulheres que gostam de se diferenciar na forma de se vestir. E adoram essas peças mais conceito. Então, ela traz um preto, esse preto é sobreposto em chifon, com essa saia listrada. E é uma peça, gente, que está com etiqueta nova. Nunca foi usada, tá? E nós vamos finalizar com essa peça aqui da Maria Valentina. Que é toda em lurex. Perfeita para uma ocasião à noite. E ela pode ser usada solta. Mas ela vem com essa faixinha e dá para a gente acinturar também a blusar. A Nossa Senhora das Maravilhas fica na Galeria Champs-Elysée, na 24 de outubro, em frente ao Banco Santander.